Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser o vídeo de unboxing mensal e hoje temos o unboxing da caixinha mensal no site LookFantastic e esta é a caixa do mês de Fevereiro, portanto vamos fazer o unboxing e ver se a caixinha vale ou não a pena portanto o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar Ora então, a caixa deste mês é a caixa de dias nombrados e, quer dizer, não é a caixa de dias nombrados porque é uma caixa que é só para dias nombrados, esta é a caixa, o tema é o amor de dias nombrados é cor rosa e então a nossa frase do mês é You glow differently when you are happy, which is very true e então temos a nossa revistinha e os nossos produtos este mês, em vez de termos 6 produtos, como é costume, temos 7 e, pelo que eu já tive a perceber aqui na revista, tínhamos várias, portanto, muitas variedades portanto, a maior parte das pessoas vai ter caixas diferentes e é super exciting, porque eu gostei assim, no geral do que estive a ver da revista, gostei de todas as opções Sneak Peek do mês que vem, é um produto que podemos contar com a nossa caixa do mês que vem é este produto da Sasha, eu acho que isto se diz de Sasha Juan Sasha Juan, eu vou ter que descobrir como é que isto se diz, esperem é Sasha Juan, e isto é uma marca Swedish, portanto, é sueca e então vamos ter um produto de 125 ml, portanto, é um produto bem grande e é o Sasha Juan Volume Styling Cream, 125 ml um creme que dá volume ao cabelo, que absorve rapidamente e que deixa, portanto, hidratação e, portanto, hidratação nas pontas do cabelo e deixa também, minimiza a aparência de cabelos tipo pontas espigadas e ao mesmo tempo a dar um efeito volumoso e então, este é um produto que podemos contar, eu não sei se isto vai ser full size mas este de 25 ml é bem grande, eu creio que poderá ser full size e agora sim podemos passar para a caixa deste mês que, como vos disse, estas são as opções todas que poderão vir na caixa sendo que este mês temos 7 produtos em vez de 6 o costume, costumam ser 6, este mês são 7 mas há estas opções todas ora então, vamos começar com o primeiro produto que era o nosso produto Sneak Peek do mês passado que é o tónico da Pixi, que é o Glow Tonic e este é o Exfoliating Toner de 15 ml, é bem pequenininho este pequenininho é a coisa mais fofa de sempre eu já tinha tido o de viagem, que é o de 100 ml e já tinha tido o grande mas este 15 ml é mesmo super fofo claro, não dá para muito, mas dá para quem nunca experimentou para experimentar, ver se gosta ou não na verdade eu já tive o Pixi Glow Tonic como vos disse, e gosto bastante é um tónico à base de Alpha Hydroxid Acids os AHAs, que neste caso eu creio que no Pixi Glow Tonic ele só tem ácido glicólico e ajuda obviamente a fazer uma esfoliação química na pele, suave, porque é em formato de tónico e não tem uma porcentagem muito alta eu acho que o da Pixi tem para aí 7% não, por acaso é 5%, está aqui escrito 5% portanto é uma boa porcentagem mas não é tipo dos mais altos de sempre é bom para iniciarem-se com ácidos esfoliantes e obviamente ele chama-se Glow Tonic porque obviamente o ácido glicólico ajuda com a luminosidade de pele temos então 15 ml, muito satisfeita e é um produto mini já, este é um tamanho mini produto número 2, temos um produto full size e é Wet Cutes é mais uns tipo cenas, como é que se diz isto? são mais discos reutilizáveis exato, estes então têm em formato de decoração são através da marca Glove eu já tenho vários da Glove e gosto imenso aliás, são os que eu costumo recomendar sempre aqui no canal e então, agora traz não sei o que isto traz 2, portanto, para quem ainda não tem que já tem, isto nunca é mais uau, que macios estes são mais macios do que os que eu já tenho da Glove isto é bom para vocês terem são boi da Cris, são coraçõezinhos vermelhos, muito suaves isto basicamente é para vocês usarem como discos de algodão portanto, podem pôr ou o vosso tónico ou podem pôr sai Covid como eu estava a dizer isto então são discos de algodão neste caso não são obviamente de algodão isto é fibras, fibras reutilizáveis portanto, vocês usam isto quase como se fosse para disco de algodão ou para pôr o vosso tónico e passarem no rosto ou para se desmaquilharem com água macellar ou para se desmaquilharem com a desmaquilha de bifaz e que depois é só pôrem isto ou na máquina ou lavarem a mão e está pronto para utilizar outra vez portanto, escusam de estar a utilizar discos de algodão over and over again e a despensá-los e a deitá-los fora isto serve portanto para os vossos discos tipo Forever estão a poupar o ambiente e sabes o mais barato na verdade a longo prazo então temos dois discos de algodão isto obviamente é também full size o Pixi ah, eu estava aqui a ver desculpem, eu esqueci de vos dizer há bocado tenho aqui os preços já no site o Pixi Glotónico valia este pequenino vale 3,45€ e os discos em formato de decoração reutilizáveis que são a coisa mais querida de sempre valem 7€ e é o nosso primeiro produto full size depois temos um terceiro produto agora temos outro produto de skin care isto é, eu creio que é um produto sim, isto é um produto deluxe porque isto é de 5ml e é um produto para olhos normalmente cremes de olhos ou sérumos de olhos normalmente andam nos 15ml portanto isto é um terço e é da marca Balance Me e este é o Vitamin C Brightening High Serum portanto sérum de olhos à base de vitamina C que ajuda obviamente a iluminar e então isto é especificamente tem ingredientes específicos para ajudar a iluminar e deixar a zona de baixo dos olhos radiante e hidratada tem ingredientes também para ajudar com inchaço tem ingredientes chave Elderberry Flower e Languilang diz que obviamente podem utilizar nesta zona toda até cá acima de manhã ou de noite vitamina C eu gosto mais de utilizar tipo produtos com vitamina C eu prefiro utilizar de manhã mas bem vitamina C é sempre bem-vinda eu gosto imenso utilizo vitamina C na minha rotina e nos olhos então é ótimo ajuda principalmente com luminosidade isto é um tamanho Deluxe sim é um terço portanto vamos dizer que é Deluxe 5000 litros Deluxe e vale uau 5000 litros vale 16,85€ ele também tem cafeína verde vai da ué cafeína é bom porque ajuda também com tipo a olheira o escuro da olheira portanto não só tem a vitamina C e o Elderberry Flower quando também tem cafeína verde 5000 litros 16,85€ até à data é o nosso produto mais caro e é o terceiro produto e é Deluxe depois temos um produto da Dr. Botanicals e estes são 5000 litros eu creio que isto poderá ser full size se bem que ele aqui não diz porque ele não diz mas eu creio que 5000 litros é um produto full size isto é uma edição limitada do Pride Edition e então diz que é um all in one rescue butter isto sim é um bocado difícil diz que é vegan cruelty free vai da ué esta caixa pelo que eu percebi é tudo tudo é cruelty free na caixa mas este produto especificamente é vegan cruelty free 98.58% natural dermatologicamente testado e gluten e wheat free e então temos um produto de 50 ml que eu adorava vou tirar da caixa ok cute então isto é da Dr. Botanicals e é o Lemon Superfood all in one rescue butter portanto uma manteiga de socorro tudo em um portanto deve ser um daqueles produtos tipo tudo em um para cotovelos zonas secas cotovelos pés mãos nariz tudo o que vocês quiserem é aqueles estilos Elizabeth Arden 8 hour cream ou Dr. Popo sabem esse tipo de produtos já que já já todos tivemos pelo menos um do género aquele também o Egyptian Magic também é do género portanto são aqueles bálsamos cheios de manteigas e óleos de hidratantes que ajudam a reparar o que quer que seja onde vocês aplicam isto então são 50 ml eu não consigo perceber aqui qual é que é o valor dele porque é o único que não tem preço mas isto então é um hidratante que combina manteiga de carreté óleo de amêndoa óleo de coco e tem também erva de limão daí ele ser lemon deve chegar a limão ajuda a um tratamento ultra hidratante onde mais precisar em qualquer zona do corpo de seguida temos uma máscara unitária também full size da Beauty Pro eu adoro as máscaras da Beauty Pro esta marca sempre que eu experimento alguma coisa deles e por acaso eu acho que aqui nos Beauty Box só vieram eye patches desta marca mas eu própria já comprei eye patches de retinol já comprei os eye patches os best sellers azuis deles e gosto de imenso já comprei a máscara de mãos já comprei de pés tudo o que eu experimentei desta marca da Beauty Pro eu adorei e então temos uma máscara very excited lá está eu adoro máscaras normalmente tipo destas unitárias de CID mas então desta marca eu fico super entusiasmada e então esta é a Beauty Pro Foot Mask esta vale 5,95 é uma máscara unitária full size e diz que são botas perfeitas para hidratar e revitalizar os pés para acordarem macios diz então que os ingredientes chave são colagênio óleo de amêndoas doces e menta diz que é para deixar 20 minutos e é anti-idade hidratação e tem um efeito cooling portanto refrescante ah que giro portanto tem a luva mas em vez de ser a luva completa estão a ver aqui tem tipo a luva completa mas podem tirar só esta zona dos dedos dos pés para se quiserem pintar unhas ou sei lá fazer outra coisa qualquer that's cute por acaso é a primeira vez eu já lhe dei montes de máscaras de pés tipo para todos os propósitos mas é a primeira vez que eu vejo uma máscara de pés que tenha tipo esta parte da frente movível acho que isto poderá ser uma boa ideia para quem quiser fazer por exemplo pintar as unhas dos pés ao mesmo tempo e quando está a hidratar os pés em si é também full size e custa R$5,95 ora de seguida temos um gel de limpeza eu acho que isto é para o rosto da marca será Bybee ou Bibi face and neck portanto isto é um gel de limpeza com uma combinação de ingredientes que são bons papéis mistos ou odiosos portanto é anti-cético também anti-microbiano anti-microbacteriano oh meu Deus eu não sei falar tem então algum ingrediente de chave ácido salicílico chicory root rosemary e ainda vi aqui que tem o yellow bark extract tudo isto ajuda obviamente a limpar o rosto e ajuda a reduzir o excesso da olisidade é muito bom principalmente para quem tiver borbulhas ou pelo mais consternado pós-dilatados e ajuda muito com a olisidade é um tamanho provavelmente de Alex por fim é pequiriri mas parece-me muito bem este aqui não aparece aqui o valor mas eu vou deixar em baixo no rodapé é o nosso produto número 6 e é também de Alex ora por fim temos o nosso sétimo produto que é um presente extra este mês e é um blush full size da marca Lottie Landon e este blush vale 6,95 e é no tom haze que é sim um rosa avermelhado muito muito giro e é um blush em pó e diz então que bem confere às suas manças do rosto um rosa avermelhado delicado com o blush em pó da Lottie Landon que vale então 6,95 e pronto é este vídeo espero que tenham gostado obviamente quero saber em baixo nos comentários qual é que foi a vossa opinião da caixa deste mês eu devo dizer que eu acho que o produto mais caro sim o produto mais caro desta caixa foi pelo menos quer dizer eu não consegui saber o valor deste mas eu vou descobrir mas eu suspeito que o produto de valor mais elevado desta caixa foi este Vitamin C Eye Serum da Bellasmi que rondava aos 16€ mas eu gostei da seleção de produtos acho que para dia dos namorados obviamente temos aqui um produto obviamente de maquilhagem com o tema vermelho etc mas acho que poderíamos ter tido por exemplo um batom vermelho para o dia dos namorados não sei isto é tipo sei lá mas está muito querida principalmente quer dizer temos cenas alusivas ao dia dos namorados no entanto eu acho que eu trocaria o blush por um batom mas isto já são tipo já é uma preferência pessoal mas na verdade eu gostei muito da caixa isto parece muito interessante o Glow Tónic é muito querido eu vou guardar esta embalagem para encher tipo com tónicos que eu tenha tipo para viagem porque é bem da querida esta máscara obviamente eu estou entusiasmada porque eu adoro todas as máscaras que tenho da Beauty Pro o Multi-Purpose Balm eu devo dizer que provavelmente é um produto que eu estou menos entusiasmada porque eu já tenho 50 mil Multi-Purpose Balms deste género tipo estas manteigas tipo multi-usos para tudo já tenho uma praticamente de cada marca e às tantas não tenho zonas secas suficientes para dar vazão a todas estas manteigas todos os propósitos portanto acho que este é um produto que eu estou menos entusiasmada mas eu até gostei da seleção temos então limpeza skin care tonic skin care estas cenas eu fico sempre muito insatisfeita então este em formato de curação são a coisa mais amorosa de sempre este para os olhos para os pés e obviamente maquilhagem portanto é uma boa caixa ainda não foi a minha favorita se bem que só estamos na segunda mas acho que não vai ser acho que não vai ser esta a minha favorita do ano sem dúvida mas não está má quero obviamente saber em baixo nos comentários qual é que é a vossa opinião desta caixa quero saber se gostaram não gostaram recebem ou não recebem o que é que acharam e quero saber quem é que desse lado recebeu porque eu sei que havia aqui a opção de receber o Living Proof Dry Shampoo que eu já falei aqui no canal nos favoritos agora de janeiro que vou para aqui em cima eu estou a adorar este shampoo portanto eu estou com muita inveja da pessoa que recebeu este shampoo também estou com muita inveja da pessoa que recebeu a Conditioning Hair Mask da Beauty Pro porque eu já experimentei cenas para os pés da Beauty Pro portanto eu gostaria de ter experimentado com o cabelo e também estou com inveja da pessoa não por acaso não estou com inveja porque eu já tenho este produto da Philip Kingsley mas sem dúvida que se vocês receberam esta o Philip Kingsley e o Living Proof vocês receberam tipo as melhores e o Glowtaring vocês receberam tipo as melhores cenas possíveis da caixa deste mesmo quero obviamente então saber em baixo nos comentários as vossas opiniões espero muito que tenham gostado do vídeo não se esqueçam de subscrever e partilhar o canal e até ao próximo vídeo e aí Tchau, tchau.